Uma pergunta que você já deve ter feito, como ganhar dinheiro com painel de LED? Eu sou o Thiago, CEO da LED Wave, e vou trazer aqui para vocês três dicas de como nós podemos monetizar com essa tecnologia. A primeira dica delas é publicidade. Quem já não foi encantado ou não teve a atenção captada por painéis nas ruas? A mídia digital está vindo para ficar literalmente. Uma das mídias que mais cresce no Brasil e no mundo é a mídia que chamamos de DOH, que é Digital Out of Home. Esse é o termo em inglês usado para todas as mídias que estão fora de casa. Por exemplo, de aeroportos, ônibus, ponto de ônibus, imobiliário urbano, bancas de revistas e painéis de publicidade que agora estão sendo digitalizados. E nesse contexto, a LED Wave tem uma rede de mais de 100 painéis, espalhados desde Belém do Pará a Porto Alegre, ou seja, todas as principais cidades do Brasil, onde a gente cria uma rede que monetiza através de uma mídia digital. E aqui, atrás de mim, eu vou mostrar para vocês o núcleo de operação e controle. Então, aqui nós temos a nossa grande empena, que é um projeto de mais de mil metros quadrados. Depois eu vou gravar um vídeo específico falando só dele. No canto direito, nós temos o screenshot de todas as nossas telas de LEDs que ficam em looping, mostrando qual o conteúdo e o que está sendo passado nessa tela. E, obviamente, o mapa do Brasil, onde a gente fica monitorando todos os painéis, se estão ativos, funcionando normalmente ou não. Então, uma das grandes sacadas foi ter criado um circuito nacional de rede. Poxa, Thiago, mas eu tenho que criar um circuito nacional para ganhar dinheiro também? Não, de forma alguma. Você pode, muito bem, criar um circuito na sua cidade. Vou fazer uma conta simples. Se você tem, é uma empresa de mídia que tem 150, 200, 300 faces na sua cidade para venda de publicidade, com apenas 10 painéis, você consegue multiplicar cada face digital, ela consegue ter até 18 clientes, para ter um looping de 3 minutos. Só isso, um looping de 3 minutos entre uma campanha e outra. Nesse aspecto, com 10 painéis, você passa a ter 180 faces. O lado bom, você tem só 10 contas de energia para pagar, 10 alugueles para pagar, e não suas 150, 200 contas de energia e aluguel para pagar. Então, o seu custo operacional, ele enxuga bastante, permitindo com que sua margem de lucro seja muito superior. Gostou dessa ideia? LED Wave tem um plano especial para você que está pensando em digitalizar o seu negócio. Entre em contato com um dos nossos executivos e fique atento para a segunda dica, o segundo vídeo da dica Como ganhar dinheiro com o seu painel de LED. Um abraço, até mais!